Música Ah, se eu te pudesse fazer, entendi Sem teu amor eu não posso viver E sem nós dois o que resta sou eu Eu assim sou só E eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu amor E ver que foi só o sonho passou Quando é demais ao pintar leva a paz Me entregui sem pensar E a saudade existe Que vem é tão triste Teus olhos choram a falta de si Esses teus olhos que foram tão meus Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu vou pensando no nosso amor Quando é demais ao pintar leva a paz Me entreguei sem pensar Ah, que a saudade existe Se vem é tão triste Se vem é tão triste Meus olhos choram a falta dos teus Esses teus olhos que foram tão meus Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Eu tô com a falta de si